Gente, estamos aqui no Central Park, tá? Aqui é aquela famosa praça que todo mundo fala de Central Park, Central Park. Como um bom brasileiro, também estou no Central Park. Dá uma olhadinha pra vocês verem. É neve sobre neve. Aqui não tem como tirar, não, viu? Aqui vai ter que esperar derreter mesmo a neve. Olha aí. Sol. Muito frio, mas é lindíssimo, né? Todos os turistas que estão vindo aqui. Oi? Olha o que fizeram de neve. Olha o que fizeram, gente. Neve. Achei um brasileiro. Olá, tudo bem, pessoal? Como te lhe ambas? Me chamo Jean-Cartes Farias. Jim. 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 Não é Jean Farias, é Jim. Mais um brasileiro em Nova York. Olá. Olá, sou brasileiro. Estou aqui no ônibus de Nova York. Estou aprendendo a falar inglês. Ah, mais uma semana aqui eu já falo inglês fluente. Mas é assim, né? Tem que ter... A vida é assim. A gente tem que ter oportunidade, né, Jim? Gente, está muito frio. Menos 2 graus. Nós estamos indo para o Central Porc. Central Porc, né? Está vazio. Agora só está mais três aqui, literalmente. Vocês falam que eu não ando de ônibus. Eu ando sim. O ônibus aqui, no Brasil, eu acho melhor. Esses ônibus aqui, eu acho que é o ônibus velho, né? Olha lá. Barulheira, é ar-condicionado. Ah, é que é que é ar-condicionado aqui hoje. Oi, gente. Estou aqui no Central Parque. Nesse momento, assim, está com bastante gente. Devido ao sol estar aparecendo. Está menos 2 graus. Deixa eu mostrar para vocês as crianças brincando. Eles escorregam, né? Olha lá. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Olha que legal. Eles inventam tudo, né? Olha lá. Imagina. Pô, os cachorrinhos para descer também. Que legal a criancinha brincando, olha. Olha lá. Olha lá. Legal, né? Vai lá, Edinho. A filhinha do Imery que adora brincar aqui, né? Olha lá o cachorrinho lá. Olha lá. Gente, o sol, ele está aqui, mas está muito frio. Muito frio mesmo, né? No Central Park. Eu acho lindíssimo, né? A gente poder estar podendo ver tudo isso daqui de perto, né? A neve, ela vai endurecendo, quer ver? Vou pegar para vocês aí, ó. Está vendo? Olha o tamanho dessa. Vou pegar essa grandona aqui, ó. 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 Viu? É legal, né? Olha a mão da gente que fica. Está vendo? Olha, gente. Bonito, né? Que paisagem linda. É muito bonito mesmo. Legal, né, gente? Poder estar aqui. E vocês sabem muito bem que nós viemos com milhas da Latam através da Delta Airlines e também o hotel que nós ficamos, o Comfort Wind. Também com milhas aéreas, né? Usamos o Shopping Azul para o hotel. Poderíamos ter pegado o Smiles ou o Latam também, caso queira, né? Vocês podem escolher também. O céu está azul, bonito, né? E muito frio. Como a gente economizou bastante com a aeronave, né? Então, onde o avião e o hotel foram econômicos devido às milhas, a alimentação a gente deu uma abertura um pouquinho maior para poder experimentar as coisas aqui nos Estados Unidos e Nova York, né? Apesar que eu já tinha ido para Miami duas vezes, não muda muita coisa, não. A alimentação, o jeito que eles comerem e tal, é bem parecido. O gosto e tal, né? Devido ao frio, estou falando, respirando, né? Tem muito cachorrinho hoje aqui brincando. Estou achando o máximo. Estou adorando ver. Espero que vocês também estejam gostando. Estou aqui sentado no banco. em Nova York. Central Park. Aí, ó. Está vendo? Agora, vamos naquelas pedras lá, lindíssimas. Olha isso, que lindo, gente. Olha isso, que lindo, gente. Olha isso, que lindo, gente. Olha como está o meu pé. É gelo andando em gelo, né? É uma casinha de esquilo, né? Olha lá. Olha isso. Quando eu cheguei aqui, gente, tinha tanto esquilo. Muito esquilo. Gente, com esse frio. O gosto todo do que é dentro de casa, né? Mas o pessoal aqui Não fica em casa não Vou mostrar pra vocês Aqui em cima É o momento, é o meu último dia, né? Que amanhã eu vou embora, eu tenho que ir embora hoje, né? Mas o voo foi cancelado Aí eu tô aqui em cima Aqui Você acaba vendo todo mundo, né? Um domingo, dia 30 de janeiro de 2022 No Central Park Gente, um pouquinho eu trouxe dólar, né? Acabei sacando uns dólares aqui E usando o cartão de crédito do Uniprime Uniprime Mastercard Black Que não tem o spread Então pra minimizar a situação um pouquinho Quase que eu escorreguei agora Eu tô usando esse cartão Eu não gosto, gente, de usar cartão de débito Mas Talvez numa próxima viagem Eu acabo usando só débito Pra evitar Ter surpresa na fatura Apesar que eu tô gastando aqui somente a alimentação Então eu tô bem controlado com essa parte aí Né? Referente à alimentação Como eu falei pra vocês Eu economizei com hotel e com avião Então não que você ter economizado ali Que vai fazer estrago agora Não, não Se você pensa em se cuidar financeiramente Tem que pensar em todos os detalhes, né? Como foi uma viagem Que não foi feita uma programação Aconteceu do nada O Jean, ele viria pra Os Estados Unidos Resolver um problema na conta corrente dele Do Citibank E aí ele me falou Que tava com 90 mil milhas na delta E eu falei Olha, talvez não é uma oportunidade pra mim De conhecer o Nova York Eu sempre tive vontade de conhecer Mas primeiro eu queria conhecer Miami Eu fui duas vezes E falei Nova York E eu preciso te conhecer E como ele viria pra cá Eu achei interessante Também Poder Aproveitar a oportunidade E aí ele acabou Vindo E eu e o Edinho O Edinho tinha um sonho De conhecer Nova York E eu falei Edinho, você quer ir comigo? O Edinho falou Eu vou E o Edinho tinha todos os documentos certinhos Então naquele momento Que o Edinho confirmou Que tinha todos os documentos certinhos Então Usei as minhas milhas E paguei a dele também E de volta Em cabine executiva pela delta Então foi por isso que eu estou aqui Então não foi um planejamento Eu não planejei a viagem Né? Pra esse ano inclusive Não tinha nenhum planejamento de viagem A não ser pra Portugal Com uma passagem grátis Que eu ganhei da Azul Do Biz Infinity Então Aqui realmente foi uma surpresa E é um lugar sim Realmente maravilhoso Né? Pra quem Quer vir passear Conhecer Igual a gente está fazendo tudo isso aqui Vocês viram aí Nos nossos vídeos diários É Todo o nosso Nosso trajeto aqui em Nova York Conhecendo pessoas legais Como o Anderson O Carlão O Brunão O Desetrap Suas famílias Né? E Tá sendo realmente fantástico Viu? Passando esse carinho Pra todos vocês aí E mostrando pra vocês aqui Nosso trajeto Hoje Né? Que é um Golden Que lindo Né? Passeando sozinho E a galera É Passeando realmente No Central Park É O pessoal fala Que todo sábado e domingo Mesmo aqui Sempre tem movimento Né? O pessoal Realmente aqui Eles gostam De caminhar De curtir De passear Tomar um cafezinho Tomar um chocolate quente É um negócio Bem próprio Viu? O pessoal realmente Deve adorar muito Isso daqui Sabe quanto que é Que eles pagam Pro pessoal Tirar a neve Igual ele tá fazendo aqui Assim ó E o Henrique me falou 45 dólares A 70 dólares Por hora Pra fazer isso daí Ó O Henrique me falou 45 dólares A 70 dólares Por hora Então o pessoal Eles vêm Né? E fazem esse trabalho Então quando você vê O pessoal fazendo Essa limpeza Tá vendo aqui ó Tirando a neve Por hora Eles ganham isso Né? É uma loucura Né? O trabalho não é fácil não É um trabalho pesado Então falar Paga bem 45 dólares É Mas não é tão bem assim Não Se a gente olhar Bem Uma alimentação aqui Quando você vai pegar No McDonald's É 15 dólares Então Se você ganhar 45 Você teria aí No máximo 3 dias aí De alimentação No McDonald's Então se olhar Por esse lado Lógico Ele faz por hora Então ele ganha Muito mais que isso Se ele aguentar fazer Aí 5 horas 6 horas 7 horas No pesadão mesmo Ok Né? Mas só quis mostrar isso Pra vocês Pra vocês saberem Tá bom? E brasileiros Que vem aqui Vem pra cá Também É Pra trazer as suas famílias Pra conhecer Os estrangeiros Vem aqui Então assim É um negócio Muito realmente Fantástico Tá? Eu que nunca tinha vindo neve É a primeira vez Eu ia vir também Nós estamos encantados Tá? Eu posso dizer pra vocês Que nós estamos encantados Com o que nós estamos vendo Se você falar assim pra mim Leandro Você voltaria aqui? Eu voltaria Pra fazer algumas Coisas que eu não fiz Né? Como nós viemos Com viagem curta E o Jean Tinha feito todo o trajeto Do Da Da viagem Então Faltou algumas coisas Pra conhecer Né? Então eu viria Pra conhecer O que eu não vi Mas tirando isso Eu Procuraria ir Pra um outro lugar Agora Eu não sei Como que é o calor Aqui, né? Eu vim no inverno Porque o calor Já conheceu no Brasil Né? Então eu acho Que eu tinha que conhecer O inverno mesmo Então seria isso Por hoje Tá bom? Agora se tiver uma oportunidade De uma passagem Mais barata Pra cá Eu viria sim, tá? Só pra vocês Que eu não viria Eu viria Se eu encontrasse Uma passagem De novo Econômica Pela Delta Ou pela Azul Eu viria Tá? Se eu tivesse que vir pra cá De novo Eu faria de novo Lógico Esse ano não Mas eu viria sim Um ano que vem Com uma promoção Uma passagem mais barata Gente Vou deixando então Vocês agora E espero que vocês Tenham gostado de tanto Conhecer comigo aqui O Central Park E vamos que vamos Pelo Central Park Comigo E Até o próximo vídeo Fiquem todos vocês Com Deus Até Fui Tchau